Pô, eu nunca esperei algo tão ruim na minha vida Arrombado do caralho Nossa, os caras são muito Zé Cantinho, né mano? Vai tomar no cu, véi Zé Cantinho Zé Cantinho é foda Nossa, que coisa de filha da puta, véi Eu não consigo, mano E morre ainda, é muito lixo, véi Tomar no cu Kim comeu o cu dele ontem Eu vou te chamar de Kim Jin Pode te chamar também, não tem problema Agora, agora Gostou? Isso aí foi piadoca, grassejo Piadoca de salão Vocês estão no squad, não estão? O que tá rolando? Eu tô ganhando uma solo aqui É louco Aí eu fico com câncer quando jogo com ele Bora, bora o squad aí Ah, deu um tiro de cara na panela do arrombado, mano Nossa 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 O Alê errou um tiro agora Ele ia matar o maluco de muito longe, véi Passou muito perto da porta Ah, mas o Ian, a gente não trabalha com o Ian, né? A gente trabalha com o foi Pô, tu não tá no jogo, é isso? Tô sim Tava dando... Nossa senhora, malandro Eu vou ter que dar um... Como é que é? O alt-f10, né, Drizzy? Que salva o... Vai engajar? Pera aí Tem mira Já mandei o primeiro aí Vamos lá Matamos Ele tava engajando com gente, ó, lá no lado da montanha, no lado da montanha Deitei, deitei o maluco Matei, ó, deitei o outro Ó, amigo dele lá, ó Deitei mais um Vai fechar, a gente vai Sei lá, vai, 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 tem um só um pouco, tem um só um pouco, vai indo pra direita Matei o outro Matei Caiu fedendo Ó, amigo deles lá, levantando neles, levantando neles, levantando neles Matei o outro, matei o outro Já foi, já foi, já foi, já foi, ô, espera, eu tirei no de cima Matei o outro lá, já Boa Tava certo Smoker, smoker Olha, ó, na janelinha ali, ó Na janelinha, na janelinha Deitei, deitei, deitei Tô rilando Espera aí Tô rilando também Deitei um Deitei um, deitei um lá Aproveita a roda energética Eu tô rodando aqui também Olha, só pode entrar nesse cantinho da casinha aqui, alguém tem granada aí? Caralho, esse bagulho ele não dá vida Eu tenho, eu tenho, qual cantinho você diz? É só nesse cantinho da casa que eu atirei, ó Tá vendo? Aquele ali, ó Da única janela fora do choque, só tem uma janela fora do choque Ele tá naquela janela ali? Beleza O Cauê se explodiu Vai pra trás da árvore Vai pra trás da árvore Vai pra trás da árvore Vem Cauê, vem Cauê Gênio Legal É realista mesmo, né? Você tentou cozinhar a granada Mano, fechou na gente essa buceta Ai ai, ele apareceu na cabine da janelinha Calma, tiro a cara Calma, 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 calma Com a janelinha É, é a única que tá fora do choque, mano Deitou, deitou Deitou, deitou Dei um cê, deu outro e deitou Tem um amigo dele lá dentro, só Tô fatiando Mas tem 15 vivos, tá? Cuidado que ela cai direita de vocês É mano, vai vir nego de trás aqui da gente, mano Deitei, deitei o outro Peraí, pati, vou jogar algum aí Peraí, peraí Matei, matei, matei os dois Fui no choque Passou Peraí, peraí, peraí Ai ai, caralho Dá pra lute a eles, boa Pelo menos abriu a porta pra mim aqui Tem 4x Munição Carregador estendido Munição pra caralho, 762 Mira duas vezes Mira quatro vezes Compensador, mano Que coisa pra caralho aqui? Pô, eu precisava de munição, hein? Vem cá, vem cá, vem cá Tem coisa pra caralho Munição do que? 762 Nossa, tem 8 energéticos Puta que pariu Pô, eu também não tenho nenhum Que bom, seu lindo Ó, tem nego na casa ali, ó Pra lá Pra os lados da casa ali Opa, eu tô vendo ali, ó Na casa eu tenho É o 255 Tem nas armas NW Matei, matei Que eu peguei dentro Nossa, o coito que fiz nessa partida Descertei dois tiros ali no NW Onde que eles... NW, 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 NW Tá, eu tô vendo Capotei um Tá dentro da casa ou não? Capotei outro Boa Peguei outro também Matamos, vamo Boa caralho Matei, matei os dois Aê, 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 na frente do Patife Aê, 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 na frente do Patife Aê, boa Patife Acertei, uma bala Tá atrás da casa Tá atrás do morrinho da casa Eles vão usar o negativo da casa lá Aê, 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 na janela Aê, na janela Ali, Patife, na esquerda Quarta, quarta árvore Não, não, não Esquerda, esquerda, esquerda 285 Aí, aí Ah, morreu Ah, não, tá rastejando Mais um É do cara que correu, Patife Esse cara vai morrer Esse é amigo do cara que correu Aposta que ele Dropa a 762 Eu tenho 20 tiro Matei outro Ah Boa É das três, mais três, mano Dropa a 762, por favor Toca, toca, toca Ah, podeu Esquerda, esquerda, esquerda Abaixa e mata, Patife Deitei mais um Matei outro Onde? Na árvore com o cara Só pode Só pode estar na árvore com o cara Mas esse caiu morto Esse caiu morto Caiu fedendo Caiu fedendo Caiu fedendo Eu acho que é o que tá atrás O negativo das casas lá Dessa montanha Ele tem um negativo e ele tá atrás Então tem essas casas aí atrás, ó Não, bate nesse negativinho aí, Patife Fica você nesse negativinho Aqui, aqui, ó Onde eu tô tem um negativo bonzaço, mano Os caras tão na casa ali? Tão Provavelmente Eles tão atrás do negativo ali Ou dentro da casa Então vamos ficar aqui, ó Aqui é ótimo Todo mundo checou as costas, nada Cês tão curados Cês tão curados? Sim, as costas que o tio eu peguei ali Nossa, o maluco pegou nas minhas costas Viu, estaria nesse tiro? Puta que pariu E eu não tô gravando essa porra Quanto será que eu tô de shadow play aqui? Acho que eu tô só com uns 5 minutos Vacila Vou ficar mirado ali já, ó Que o povo eles não saem ali Ah, 10 minutos, beleza A partir da 30? Ah, os 10 minutos são interessantes Nossa, eu tava comendo uma waffle Ficou no meio do meu dente Uma waffle? Waffle Irmão, waffle Waffle Ah, eles vão ter que sair, velho Eles vão ter que sair, não tamo tranquilo É, eles vão ter que sair Vai fechar na gente, mano É só ficar aqui É certeza que eles estão nessa casa do norte aí, então Já manda pra metranca, mano Não pega de centro agora, não Metranquinha, aí, ó Um tá saindo Vai Aí, ó, mais uma aqui Nossa Caiu de casa O outro ali, ó Cadê o outro? Tá ali, ó Tá paradinho ali, ó No buraquinho ali Mesmo lugar É, nem da cara, nem da cara Ele tá ali Eles vão sair, eles vão ter que sair por causa do gás, mano É só mais um Ele tá ali, velho Tá ali, tá ali Deixem Boa cara Maracndão Cacetaz 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 Amém